Fala oi! Oi! Tudo bem, amor? Oi! Fica aqui, ó! Não, não é só assim! Aquela coisa tão boa! É que eu senti uma nostalgia! O que que é isso, né, gente? Nossa, não me recordo! Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal Porque é muito importante Ajuda a gente a continuar a divulgando o teatro Então você que gosta de arte, teatro Ajuda a gente que a gente vai continuar divulgando cada dia mais Bom, é um assunto que você é bem estudiosa sobre o assunto Ai, que lindo! Eu quero saber de você Eu observo muito que os jovens possuem interesse de fazer teatro Mas como fazer uma formação de público Para que os jovens queiram ir ao teatro? É sobre isso que eu quero estudar Nas minhas pós-graduações Eu acredito que existem várias formas E elas ainda estão sendo pesquisadas Formas de fazer isso Não é só aproximar, como é comum É um lugar de fala bem conhecido Aproximar o teatro da linguagem desses jovens É aproximar esses jovens da linguagem do teatro também Porque senão a gente transforma o teatro numa coisa, numa cultura elitista E daí a gente só consegue deixar o teatro acessível para essas pessoas quando a gente fala do que elas já conhecem E a ideia é que as pessoas possam conhecer um pouco de tudo Então eu acho que precisa haver uma pesquisa de mão dupla Para que isso aconteça E é aquela velha, famosa e adorada frase De que todo mundo precisa saber as regras do jogo Para gostar e querer jogar Então eu acho que é um movimento que é inédito Que nunca aconteceu Que precisa ser feito De ampliar E não só Vamos levar teatro para a periferia Para as casas de cultura Para as bibliotecas Isso tudo é muito interessante Mas se eu entro lá com o Hamlet de Shakespeare E saio de lá do mesmo jeito que eu entrei Não faz a menor diferença na vida dessa pessoa Então precisa ter uma mediação no meio do caminho Eu acho que é isso que falta muito Quando o Celso Frateschi foi secretário da cultura em São Paulo Ele tinha um projeto maravilhoso de formação de público para teatro Porque ele levava um mediador Que geralmente era um artista Uma artista do grupo de teatro Que ia se apresentar na escola Fazia um jogo teatral Pegando esse exemplo do Hamlet Conversava com os alunos Com as alunas Quem é Hamlet? Como vocês imaginam que seja O castelo? A roupa? Naquele século Como que as pessoas viviam? Então conversava disso com as pessoas Além de conversar sobre o contexto teatral E depois que a peça era apresentada O mediador ou a mediadora Geralmente a mesma pessoa Voltava para a escola Para ter essa linha de pensamento Da mediação A apresentação E uma nova mediação Então isso é muito interessante E não existe mais O projeto durou um ou dois anos Tem muita documentação sobre ele Ainda bem Para que a gente possa se inspirar Mas acho que o que falta é a gente Sai desse discurso Que é importante que ele continue sobrevivendo Na prática De levar a arte, o teatro Para vários lugares Que a gente descentralize isso E que faça uma coisa Que eu acho que é muito legal Que vocês fazem Por exemplo Que é entender a responsabilidade Que a gente tem com o teatro Para o outro Tem crítico teatral Que fala Eu estou aqui para ajudar os artistas As artistas E a gente está aqui Para o público também Porque quando a gente faz uma crítica Uma resenha teatral Eu não estou falando para o artista só Estou falando também para o público Eu estou mais prestando um serviço Para quem vai assistir Ou assistir o que para quem fez Serve para os dois Mas a gente tem que pensar Nessa pessoa Que está do outro lado Como receptor Receptora Disso que a gente está gerando Dessa comunicação Ouve-se muito de Teatro não existe mais Teatro vai morrer Então o modo de renovar o teatro É trazendo o público jovem A forma de renovar tudo O próprio museu O cinema Tudo que envolve arte Que envolve cultura Precisa rejuvenescer o público E esse trabalho de rejuvenescimento Eu acho que é nessa mão dupla Que eu falei E historicamente o teatro Já foi fadado à morte Muitas vezes E ele não vai morrer Porque tem uma frase Do Ernest Fischer Que eu gosto muito Que ele falou Que a arte não existe O que existe São os artistas E para deixar de existir Artista A gente precisa estar Numa sociedade Assim plena Não temos problemas Não tenho nada Para acusar Não tenho do que falar Então Não tenho denuncias A fazer Porque Particularmente Eu faço teatro Porque eu me sinto incomodada E esse incomodo Ele não é pessoal Ele é um incomodo social Então é por isso Que eu quero escrever Que eu quero subir no palco Que eu quero dirigir Então Numa sociedade Enquanto a gente tiver Esses conflitos Vai existir artistas E consequentemente Vai existir arte O teatro não vai acabar Ele vai se renovar Ele vai mudar Ele vai alterar Como foi feito Ao longo da história Desde que ele existe No ocidente E no oriente Falando em renovação Do teatro Nós Particularmente Aqui Estamos Assistindo algumas peças Teatrais virtuais Mas você está devorando Tudo que veio pela frente Teatro virtual Virou consumidora voraz Assim E eu queria ver com você Primeiro O que você está achando Dessas apresentações É teatro? Porque existe essa polêmica Muitas pessoas falam É teatro? Não é teatro? É outra coisa? É uma terceira coisa? Não é novela? Não é cinema? Mas é uma outra coisa? E segundo Se você acha que Depois que acabar A quarentena Se vai dar para ligar O virtual Com o real? Eu acho que Acredito que Se é teatro Ou não é teatro A gente ainda está No meio do caminho Para descobrir Já tem revista científica Falando sobre isso Revista acadêmica Muito artigo acadêmico Todos param No sentido Para falar Sobre ser ou não Ser teatro No momento Da questão Da presença Do público E essa presença Como vocês bem falaram Na resenha que fizeram Para o filho do presidente Ela pode ser colocada De outras formas Ela pode ser colocada Quando o ator A atriz Conversam com a gente Quando a gente Coloca em cena Esse olhar Porque teatro é olhar A presença A gente sabe Que envolve o cheiro O tato Envolve outras questões Que no momento Não são possíveis E é dentro disso Que eu acho Que a gente tem que pensar O que é possível Hoje Porque eu acho Que é um pouco Não sei Da minha parte Um pouco surreal Falar Eu vou sentar aqui E vou esperar tudo isso Acabar para fazer O que eu acho Que é arte Acho um pouco Até arrogante Esse tipo de pensamento Porque Primeiro Enquanto artista Eu sou trabalhadora Enquanto trabalhadora Eu dependo da minha força De trabalho Eu dependo da minha mão de obra Então eu não posso esperar Milagrosamente Uma vacina chegar De um dia para o outro Para começar a trabalhar Então é muito importante Que a gente tenha Essa consciência De que o setor cultural É movido por mãos Trabalhadoras Então ele precisa Continuar Engrenado Então Quando eu assisti A primeira peça online Quando nós assistimos Eu pensei Por que que isso Não tinha antes E o que começa A me chamar a atenção É esse monte de coisa Virtual De museu De música De possibilidades culturais Acontecerem online Que já podiam ter Acontecido antes Porque se tivessem Acontecido antes Eu estaria Consumindo esse tipo De arte antes Enquanto amamentava Minha filha de madrugada Então eu acho Que sim Isso democratiza O acesso Ainda sabendo Que existem pessoas Que não tem acesso A internet Ou que tem acesso A internet limitada O que a gente vai ver Uma peça de teatro As pessoas falam Assistam pelo notebook Porque você vai ter Uma experiência melhor E tem pessoas Que obviamente Não tem o notebook Em casa Tem às vezes Um celular compartilhado Dentro de casa Então ainda tem Vários fatores Para a gente Alcançar Mas Estar fazendo arte Num momento como esse Eu acho Muito digno Muito potente De merecer Uma valorização Muito grande Com tudo Que a gente Brincou dos surtos A pessoa conseguisse Colocar na frente De uma câmera Com texto decorado E ensaiado Mostrar os incômodos Que ela tem Porque eu realmente Acredito nisso Nós artistas Temos que fazer Denúncias Temos que nos Mostrar Como pessoas Que estão vendo O que está acontecendo Na sociedade Transformar isso Em metáforas Transformar isso Em símbolos E comunicar isso Para a sociedade Então nesse momento Que a sociedade Está carente De tantas coisas E a gente Tem essa possibilidade De fazer Por que não fazer? E por que falar Que não é arte? Se é teatro Se é audiovisual Tenho certeza Que não é Porque audiovisual Requer outros recursos Agora Eu acredito Que seja sim Uma forma de arte Eu acho que Nada Nem Na vida pessoal Nem na vida profissional Qualquer área Que seja A gente tem que ficar Esperando as coisas Melhorarem E tudo passar Porque a gente Não sabe o que vai acontecer Eu acho que é muito importante De que forma A gente pode se comunicar Com esse público De que forma A gente pode criar Metáforas Para o que a gente Está vivendo E fazer com que isso seja Mais uma forma De comunicação Então eu acho Que é isso Fora que eu percebo Que está todo mundo Tendo uma sensibilidade Muito grande Em relação aos pagamentos Quem pode pagar De fato Paga um valor De ingresso Bom Quem não pode Não paga Mas não deixa De assistir De participar Quando eu assisto Essas peças Além dessa experiência Online Ao vivo Que eu quero me permitir Eu conheço Dramaturgias Que estão sendo feitas Nesse momento Da pandemia Que são dramaturgias Que resultam de algo Que um artista Sentiu durante esse tempo São interpretações Que são geradas Por esse momento Então tudo isso É um material Muito precioso E eu acho Que a gente Vocês que tem Essa oportunidade De fazer Resenha sobre peças E divulgação de peças A gente tem que valorizar Muito quem Quem está podendo Fazer isso agora Tem um crítico teatral Que ele diz Que a história Lembrará dos fortes Que estão resistindo E fazendo a arte Em tempos pandêmicos E você vê Alguma forma De quando Tudo estiver bem Tudo estiver 100% A gente poder Morar Na rua De tanta festança Que a gente vai fazer Depois Você vê alguma forma De conectar O teatro virtual Com o teatro presencial Eu vejo as pessoas Falando que se O teatro Ou alguma outra Atividade cultural Voltasse hoje Amanhã Estaria assistindo Uma peça Mas eu gosto Isso de quem é Do teatro Porque quem não é Do teatro Eu não acredito Que de repente Vai ter um boom Uma pessoa acordou E falou assim Nossa Eu vou depois Do meu trabalho De horário comercial Pegar dois ônibus Para ir para o centro De São Paulo Assistir uma peça De uma pessoa Que eu não vou falar Eu não acho Que isso vai acontecer De dia para a noite Mas por conta disso Eu acredito Que vai deixar um rastro Isso que a gente Está vivendo hoje Ele vai deixar um rastro Eu acho que a gente Percebeu Algumas facilidades Algumas linguagens Então eu acho Eu acho que vai ter Alguma continuidade Eu acredito Que será positivo Então você estava Falando da nossa Querida Maravilhosinha Lisp Terry A nossa baby E eu queria saber Nossa mascote Pois é Ser mãe De uma criança Na quarentena Você tem tempo Para praticar A solitude Solitude Fica aqui Aquela É só Aquela É tão boa É que eu senti Uma nostalgia O que é isso Né gente Nossa Eu não me recordo Um momento Sozinho Eu nem fiz xixi É interessante Que a gente Está descobrindo Algumas coisas E a Lisa Ela entrou em quarentena Com um ano Em quatro meses Ela não completou Nem um mês Na escolinha Que ela estava Na escola infantil E já entrou de quarentena Até hoje eu brinco com ela E falo Você está com saudades Da escola? Ela fala Tá Ela não deve fazer ideia Do que é escola O que eu vejo Em grupos de mães Falando Que é o que dá Uma agonia geral É que assim Por exemplo A gente ficar um ano Em quarentena Um ano da nossa vida Não é tão forte Quanto um ano Na vida de uma criança Menor de três anos Que está aprendendo A falar A andar A pegar uma bola A lidar com os próprios sentimentos Então é complicado Nessa questão A gente sofre muito Por conta disso De ver essas limitações Com ela No começo da quarentena Ela sofria muito mais Ela chorava na porta Ela ficava na janela Então ela sofria muito mais Daí depois de um tempo Ela começou Porque a gente ficou Nós três Ficamos em lockdown Mesmo A gente saia A cada 15 dias Para ir no mercado Então tudo A gente pedia pela internet Se necessário Às vezes a gente Fava até mais Do que 15 dias Sem sair Então era tudo Feito de dentro De casa Graças a Deus A gente teve Essa possibilidade O Flávio Trabalhando de dentro Eu refletindo Sobre as minhas coisas E pude retomar Meu trabalho depois E chegou um momento Que a gente falava Para a Liz Você quer passear? E ela já fazendo Ela já estava apática E a gente foi Ficando preocupado Daí depois a gente Foi entendendo melhor As formas de segurança E de tudo mais Comecei a mandar Algumas voltinhas com ela Mas eu falo Eu fico 12 horas Por dia com ela Quando o Flávio Tem que trabalhar Acordar e dormir com ela E ela ainda acorda De noite para mamar Então é muito Muito, muito Cansativo E é engraçado Que quando a gente Conta isso Para pessoas de fora Especialmente homens Eu ouvi isso Até num debate No final de uma peça De um homem Eu tive que sair Do debate Porque estava Ela tinha acordado Daí ele perguntou Para mim quantos anos Ela tinha Eu falei um ano e oito meses Ele falou Ai que bom Que você está podendo Ficar tão perto Da sua filha Nesse momento É lindo É maravilhoso Mas eu também sou mulher Eu também sou artista Eu também sou outras coisas Além de ser mãe Então às vezes Hoje eu comentei Com a minha sobrinha Que eu tenho Eu falo lido tanto Mas não é nem metade Do que eu queria ler Mas eu tenho Esse tempo Deixa a gente Com possibilidade De reflexão maior Então eu tenho pensado Então eu tenho pensado Em tanta coisa Tanta coisa E tudo que eu tenho pensado Eu tenho vontade De transformar em arte Eu tenho sentido Muita vontade de escrever E eu não posso fazer isso Então eu sinto Que eu estou assim No ápice Da minha criatividade E ela está toda aqui dentro Ela está toda aqui engasgada A Lisa é uma criança adorável Inteligentíssima Mas ela está na idade Que ela quer o tempo todo Ficar com alguém O tempo todo ficar junto Ela pode estar brincando sozinha Mas tem que ficar alguém ali do lado Ela tem que ver você Nem que seja lavando uma louça Ela tem que te ver Então é muito difícil Nesse sentido Mas a gente vai Não é nem para falar Que a gente vai aprendendo a lidar Porque cada fase dela É uma fase nova Então a gente vai Para a última pergunta Antes a gente ouvia O negócio da vacina Estava muito longe As pessoas colocavam Tipo assim Vai ter a vacina do Covid Sei lá Lá para 2022 E olha lá E agora a gente está vendo Já que tem testes Há uma luz no fim do túnel Me diz qual vai ser A primeira coisa Que você vai fazer Depois que todo mundo estiver vacinado Nossa, eu acho que Eu ia ir para o teatro Eu acho É tanta coisa, gente Eu tenho de verdade Eu tenho tentado Não pensar nisso Para não criar expectativas Porque eu acho que também Depende muito da fase Eu esperava que até O meu aniversário Que é no final de novembro A gente pudesse se encontrar Já não tem essa expectativa Não tem expectativa do Natal Nem do Ano Novo Então eu acho que Depende muito da fase Do ano que a gente vai estar Mas provavelmente Uma das primeiras coisas Que eu vou fazer É ir num teatro Ou Mais possivelmente Ir num museu E numa exposição Junto com o Flávio E com a Lissa Você, Polly Por se colocar mais uma vez À disposição No nosso canal Eu já brinquei Nas internas Que você É o terceiro elemento Do albergue 72 Principalmente no albergue No teatro Porque você sempre está próximo A gente está conversando a respeito Ou você está dando Alguma ideia E sempre é muito importante Para a gente A sua participação Não só como No vídeo Mas participação Nas nossas vidas Participação No nosso canal Dando suas sugestões E é sempre muito Bom ter você Aqui com a gente Quero agradecer E mais uma vez Parabenizar O trabalho de vocês É essencial Ele tem que ser multiplicado Ele tem que ser Assim, visto Revisto Refalado Então, parabéns E muito, muito, muito Obrigada Que mais artistas Mulheres Mães Possam ter Voz e espaço Como o que vocês Me dão E sempre me deram Muito obrigada Então é isso, pessoal Obrigada por ter assistido A gente até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo Compartilha para todo mundo E também tem Nossas redes sociais Facebook, Twitter Instagram Tudo Arroba Alberte 72 Tchau Ela está arrumando Ela está vendo Que ela está desarrumada Dá um abraço Tchau Tchau